Até se eu respiro tá ruim E se eu parar cê também vai reclamar Todo motivo é motivo pra gente brigar Nem sei porquê A gente continua junto Divide a mesma cama mas não tem assunto O silêncio não diz nada mas explica tudo É melhor eu levantar da mesa Já que não tem amor servido de bandeja Meu coração também é gente Até parece que não mas ele sente Cansou de ser tratado como um indigente Vai doer bem mas se eu não desistir da gente Meu coração também é gente Até parece que não mas ele sente Cansou de ser tratado como um indigente Melhor sofrer agora que sofrer pra sempre Nem sei porquê A gente continua junto Divide a mesma cama mas não tem assunto O silêncio não diz nada mas explica tudo É melhor eu levantar da mesa Cansou de ser tratado como um indigente Já que não tem amor servido de bandeja Meu coração também é gente Até parece que não mas ele sente Cansou de ser tratado como um indigente Cansou de ser tratado como um indigente Melhor sofrer agora que sofrer pra sempre Meu coração também é gente Até parece que não Cansou de ser tratado como um indigente A gente vai doer bem mas se eu não desistir da gente Meu coração também é gente Até parece que não mas ele sente Eu zono de ser tratado como um indigente Melhor sofrer agora que sofrer pra sempre Obrigado.